E aí galera, beleza? Tinha tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só, mais um vídeo da nossa vida aqui de condenado, de presidiário, bom, quem tá acompanhando a série aí, uma sériezinha que eu tô fazendo aí de nível de procurado no máximo e a prisão aqui do Michael. Sabe que nós fugimos da prisão, daquela normal do jogo, né, aquela que tem no jogo e aumentamos o nível de procurado em 10 vezes e fomos presos e pra não acontecer novamente a mesma prisão, o Michael foi enviado aqui pra uma prisão de segurança extrema, mano, não tem como cavar um túnel como foi cavado naquela, tá ligado? E aqui o bagulho é doido, aqui o meteorite arde, mano, tá vendo aí que eu tô limpando o carro do guardinha aqui, ó, do polícia? Ó o barulho, os caras, trabalho forçado aqui, o bagulho é embaçado, mano. A única maneira de fugir desse local é nadando, mas todos nós sabemos que esse mar tem tubarão, ou é de barco, ou é de avião, não tem como cavar um túnel, porque é uma ilha, velho, é uma ilha, ó, onde eu tô? É uma ilha, esse lugar aqui é uma ilha. Então não tem como eu cavar um túnel e sair daqui. Então, eu não sei, é... O que nós vamos fazer aqui pra fugir? Eu vou sair daqui que eu já mipei esse carro desse guarda aí, lixo do caramba. Ó, vocês tão vendo ali, ó, ali é o aeroporto da prisão. Então, os aviões descem ali e os guardas vêm por ali, inclusive esses veículos, né? E ali é uma maneira de você fugir daqui, é... Pelo ar, né? Então... Eu vou tentar chegar perto ali, não pode chegar muito perto, não pode chegar muito perto, senão dá merda, mano. Eles vão perguntar o que eu tô querendo, Mas nós vamos bolar, sim, galera, um plano pra fugir dessa prisão, velho. Nós vamos tentar fugir dessa prisão. Ó, vou fingir que eu vou conversar com esses caras aqui. Fala aí, bro. Deixa eu dar um... E aí? Beleza? Tranquilidade? Tá pegando aí. Ali, galera, ó, o aeroporto ali, ó. Tem alguns aviões. Tem um helicóptero, certo? E a pista de pouso. Cara, tentar fugir daqui vai ser arriscado demais, mano. Vai ser arriscado demais. Mas a gente pode tentar. Mas... Eu acredito que o maior plano é ter a ajuda de alguém de fora. Pode ser a ajuda do Franklin. Pode ser a ajuda do Trevor. Mas vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito complicado. Até porque a gente tá sem arma. Olha aí. Estamos sem arma, sem faca, sem nada. Pelo menos na outra prisão. Essa prisão aqui é diferente da outra. Outra tinha uns esquemas que a gente conseguia arma. A gente conseguia fazer um monte de coisa. Essa aqui, meu amigo. Aqui não tem jeito, não. Daqui a pouco eu vou ter que voltar pro trampo. Trocar ideia com esses caras aqui. Ó, chegar com aquele ali que tá mais perto dos aviões aqui, ó. E aí, bro? O cara tá tomando café aqui, velho. Tanks? Jogou copinho aí no chão? Daqui a pouco você leva na orelha aí dos guardas. É isso aí, mano. Diários não dê tento. Vou cantar mais uma vez aqui. Aqui estou, mais um tia. Olha lá, Lous Santos. Sobre olhar sanguinário do Vigia. Você não sabe o que é acordar. Cabeça na mira de uma HK. Talhadora alemã. De Israel. Traçalha ladrão. Que nem papel. Dá uma olhada em pé. Mais um cidadão, José. Curtiu um racionazinho? E aí, gente? Do Tranks? Tem o guarda aqui, ó. Junto com os caras, ó. Esse guarda do exército, mano. O cara que me ajudou a me prender, velho. Tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem. Tu vê o que tem aqui? Ó a cidade lá, galera. Ó a cidade lá, ó. Mano. A vida de presidiário não vale a pena, cara. Vamos trocar ideia com esses caras ali. Que isso, cara? Eita! Matei um pardal. Sei lá o que é isso aí. Um ganso. Um gaivota. Desci a b... Ó os caras de faca! Os caras só com faca, galera. Caraca, eu posso pegar essa faca pra mim, mano. Vou trocar uma ideia com eles aqui. Qual é, irmão? Qual é? Pega a faca! Peguei! Boa, mano. Eu tô de faca agora, velho. Tentar empurrar esse corpo pra cá. Podia ter instalado o mod de... De empurrar pessoas. Bom, infelizmente eu não consigo... Não instalei. Esqueci. Mas beleza. Ó, já temos uma faca, hein, galera. Uma possível fuga aqui, hein. Já temos uma faca. O que é que tá rolando aqui? Eu acho que o guarda não viu, né, mano? Olha aí o showzinho, velho. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? O cara tá trampando aqui, velho. Bagulho crazy, hein, irmão? Aqui é prisão. Segurança máxima, extrema. Onde os presidiários são forçados a trabalhar para manter os seus gastos. Não é como no Brasil, não. Que você... Que os presidiários lá só dão prejuízo. Tanto fora quanto dentro. Bom, enfim... Tem área médica aqui, hein, ó. Cadeira de rodas. Bom, os únicos que tem armas aí, ó. Os policiais... Ó, eu já posso pegar uma arma, galera. Eu sei que... Como eu tô... Eu tô... Com uma faca agora. Eu posso tentar... Pegar uma arma de um policia desse aí, velho. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Aqui é a... Enfermaria da prisão. Cara, eu tô no meio do nada. Olha lá a cidade, velho. Não dá nem pra tentar fugir, velho. Então... Olha o guarda lá em cima, lá, ó. Olha o guarda lá em cima. Olha lá, velho. Los Santos, mano. Porra da minha esposa. Meus filhos. Como que a gente vai fugir, galera? Eu queria que vocês... É... Bolassem o plano da fuga. Próxima fuga dessa prisão. Eu tô olhando tudo aqui, mano. Pra ver se tem um guarda sozinho. Eles não mudam muito, não. Eles não mudam muito, não, mano. Sempre vai ter um guarda... Naquele local. O que eu quero... Eu já... O que é isso aqui, velho? Aqui, ó. É a... Aqui é a... Como é que chama? Os presos ali, velho. Ali é a solitária, velho. Ó. Os guardas sempre vão estar nesses locais aqui. Vou chegar aqui perto, não, mano. Senão vai dar ruim. Esse guarda vai querer me jogar lá no... Dá na pena... Vou ver como é alguma coisa aqui, mano. Comer alguma coisa aqui. Qual é? Qual é? Fora do lanche? Mas não tem nada, velho. Só o sagol de inveia e pizza. Olha lá, pizza zoada. Qual é a sua guarda, né, velho? A situação tá difícil, mano. Olha as armas deles. Cara, não tem um guarda sozinho, galera. Um guarda sozinho. Que isso? Aqui, ó. Bom, eu vou ter que voltar pro trabalho. E depois... Vamos descansar. Que coisa tá feia, mano. Onde é que é o dormitório que eu não vi aqui? Bom, vamos voltar a trabalhar aqui, velho. Olha aí os caras aí. Aqui os caras nem se preocupam com... Com... Com essa picareta elétrica aí, velho. Foi uma dessas daí que me ajudou a fugir daquela outra prisão. Os caras não tão nem aí, mano. Olha aí, ó. Dá uma mão desses caras. Não tem como fazer um buraco no chão e fugir. Bora lá. Bom, essa é a nossa vida aqui, ó. Consertando o carro, cara. Tô nem acreditando. Não aguento mais que hora que é. Quero descansar. Como eu disse, galera. Quem vai bolar fuga dessa vez? Vão ser vocês, beleza? Desde que... Conseguimos... Elaborar... Conseguimos... Aqui dentro do jogo fazer, né? Então o Michael virou mecânico aí, ó. Limpador de carro. Tá consertando aqui a viatura que tá com problema. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde é a prisão, mano. Olha isso. Olha a prisão. Então... Existe uma forma de vir de barco. Certo? Abrir um buraco na garagem. E o espécie frio. Mas não é uma coisa tão simples assim. Tem a possibilidade... O que que é isso aqui? De vir pelo ar. Certo? Tanto de helicóptero... Quanto de avião. Mas aí... Teria que vir alguém antes e limpar... O... Essa área aqui, ó. Dos guardas, ó. Então acredito eu que de mergulhar... Teria que ser um mergulhador. Vim por baixo. Certo? Uma arma... Silenciada. Matar os guardas aqui, ó. Eliminar esses guardas. Certo? Aqui, ó. Tem bastante guarda até. Tá bolando a fuga aqui. É... Depois... Aqui eu não sei, véi. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nada. Depois eu não sei, mano. Os guardas que eu matei aqui. Tem essa passagem aqui. Poderia pegar um helicóptero... Aterrissar aqui. Ah, não sei como é que a gente vai fugir não, galera. Sério mesmo. Moïou, véi. Olha os presos aí, véi. Aqui é a... Não é a cela ali, mano. Complicado. Já tá ficando de noite. Daqui a pouco a gente vai ter que descansar. E eu tô aqui mexendo em carro, ó. Tô arrumando carro. Bom, galera. Pra gente finalizar aqui. Olha só. Temos aqui um Cargobob. E dois veículos que andam tanto na terra... Quanto na água. Esse aqui é um carro submarino. E esse aqui é um quadriciclo aquático, mano. Deixa eu ver se tá funcionando isso. Cadê? Bom. Como lá é uma prisão... Que é uma ilha... Nós podemos... É... O Michael pode tentar causar uma rebelião. Certo? Um conflito... Que vai chamar a atenção da polícia interna. E com esse Cargobob a gente pode jogar tanto esse carro... Quanto esse quadriciclo. O que for melhor nós vamos usar e tentar libertar o Michael daquela prisão maligna. Bom. A fuga vai ser no próximo vídeo. Beleza? E... Espero que vocês... É... Fiquem espertos aí pra... Esperar o próximo vídeo, mano. Bom. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O professor já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Qual que vocês querem? O carro submarino? Ou o quadriciclo? Que anda... Na água. Comenta aqui embaixo. Beleza? Até uma próxima e fui!